A nega boa me chamou pra fazer o tchá 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 E eu logo aceitei, fui fazer o tchú 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 Essa nega é muito boa, todos sabem, ela é minha E hoje eu vou fazer com ela o que papai fez com a mãe A nega boa me chamou pra fazer o tchá 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 E eu logo aceitei, fui fazer o tchú 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 E essa nega é muito boa, todos sabem, ela é minha E hoje eu vou fazer com ela o que papai fez com a mãe Tchú 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 tchá tchá É desse jeito que junho quer balançar Tchú 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 t É de São Paulo, Vanderilson CD É, essa nega muito boa, sensacional Jorou no paredão, nas FM todo dia Essa nega muito boa, só do filho de Garfin E hoje eu vou fazer com ela, quem vai fazer com ela É desse jeito que Juni quer balançar E essa nega muito boa, ela não pode parar É desse jeito que Juni quer balançar E essa nega muito boa, ela não pode parar É, essa nega muito boa, menino É de São Paulo, Vanderilson CD Vem aí O meu carro é uma railite, é um carro importado Gosto minha nega daqui, uma cerveja gelada A bução do paredão Invocado no braço, sai coroa, vou morrer e me arra Rapala, 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 rapala Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa O cara vai acabar, é pé de enroxar na minha coroa Rapala, rapala, rapaz de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa Rapaz de nega boa, rapaz de nega boa É de São Paulo, Vanderilson CD Eu não quero sair com ela, não quero sair com ela Se eu vou sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não quero sair com ela, vou sair com ela Se eu vou sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não quero sair com ela, não quero sair com ela Se eu vou sair com ela, vou pegar no bichinho dela Não, não, não quero sair com ela Se eu vou sair com ela, vou pegar no bichinho dela Olha o juninho da pisadinha de meu vela Me chama de agulha, ela me chama de gosto E o juninho que tá na boca do comigo Toda vez que eu passo lá, diriguinho fala Olha o juninho da pisadinha de meu vela Me chama de agulha, ela me chama de gosto E o juninho que tá na boca da E eu não quero sair com ela Se eu vou sair com ela, eu não quero sair com ela A porrada é mais forte E toda vez que eu passo lá, periquitinho fala Olha o juninho da pesadinha de novo Ela me chama de agulha, ela me chama de loucura E o juninho que tá na boca do tudo E toda vez que eu passo lá, periquitinho fala Olha o juninho da pesadinha de novo Ela me chama de agulha, ela me chama de loucura E o juninho que tá na boca do tudo Eu não quero sair com ela, vou pegar no bico dela Eu não quero sair com ela, vou pegar no bico dela Galera do Atacadão do Seu 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 Sou galega boa, quero dormir na cama dessa coroa Sou galega boa, sou galega boa, vou ser coisão antes da água na boca Sou galega boa, eita galega boa menino Bela, meu infernão, um belo proporção Eita, eu digo logo meu irmão Bela, meu infernão, um belo proporção Segura, segura, segura de violão Bela, meu infernão, um belo proporção Eita, eu digo logo meu irmão Bela, meu infernão, um belo proporção Me deixa maluco e me deixa emoção Sou galega boa, o seu tesão é de dar água na boca Sou galega boa, sou galega boa, quero dormir na cama dessa coroa Sou galega boa, eita galega boa, o seu tesão é de dar água na boca Sou galega boa, sou galega boa, quero dormir na cama dessa coroa Meica boa, o seu tesão é de dar água na cama dessa coroa Eu vou te dar água na cama dessa coroa Vou te dar água na cama dessa coroa Eu vou te dar água na cama dessa coroa Eu cheguei em casa bem, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui do fim de um cabarelo Do outro dia que vem, com a minha cara lisa Quebrou o meu bata-roupa, randou a minha camisa Fiz a minha saca, fiquei lá com a minha Mas a mulher bate, como quem bate no chão A mulher não bate mais, que eu não vou beber Mas a mulher bate, como quem bate no chão A mulher bate mais, que a camisa ficou saudável Só disse que é cachorro, se eu deixar de gostar dela A mulher bate, como quem bate no chão A mulher não bate mais, que eu não vou beber mais, que eu não vou beber mais A mulher bate mais, que eu não vou beber mais, que eu não vou beber mais A mulher bate mais, que eu não vou beber mais, que eu não vou beber mais É de São Paulo, Vanderilson CD. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro que a gente vai tocar a diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença, a diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença, a diferença, a diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença, a diferença, a diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, a diferença, a diferença, a diferença, a diferença, a diferença está no ar, choro brasileiro. A diferença, 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 a diferença. E ver o instante de você é um castigo A minha vida sem você é tão estranha Com o coração todo embarrado ao meu amor Essa paquete minha bala mostra que também tá com essa paixão Se você quer meu amor tem que me conquistar Na cada dia um pouco mais Tem que me dar muito amor tem que gostar de mim E não me encontraria Tem que ser assim, agarradinho Trazendo carinho, pisando beijinho em qualquer lugar Na rua, na praça, no dentro do carro Até lá na sala, onde você vai? É desse agarrar, agarrar, nesse pega-pega Desse beija-beija que eu quero te beijar Desse agarrar, agarrar, desse pega-pega Desse beija-beija que eu quero te beijar Se você quer meu amor tem que me conquistar Na cada dia um pouco mais Tem que me dar muito amor tem que gostar de mim E não me encontraria Tem que ser assim, agarradinho Trazendo carinho, pisando beijinho em qualquer lugar Na rua, na praça, no dentro do carro É lá na sala, onde você vai? É desse agarrar, agarrar, nesse pega-pega Desse beija-beija que eu quero te beijar Desse agarrar, agarrar, nesse pega-pega Desse beija-beija que eu quero te amar Quero agradecer aqui a Diana Que trouxe os meninos aberto até Eu vou vigir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondiu E eu não sei pra onde Por que você se esconde E eu vou te procurar Oh, lua Oh, lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Se ela está sozinha Ou se tem um novo amor Oh, lua Oh, lua Oh, lua Lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh, lua Oh, lua Oh, lua Oh, lua Oh, lua Me diga por favor Se ela está sozinha Você tem um novo amor E se prepara pra amanhã Cedo pra mim Não é preciso com você Não brigarei Eu só te peço Não vai sempre desistir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Mas um ano compreendei E o presente mais triste Na minha vida Foi o desprezo Que de mim você ganhei Mas o presente mais triste Da minha vida Foi o desprezo Que de mim você ganhei A traição Presente de aniversário Tentei pedaço E você preparou pra mim Quando te vejo Virando lá na esquina Tudo na vida Tudo na vida Para me chegar ao fim Só se de tudo Vou te fazer um pedido Me abraça agora Mesmo que seja assim Pois essa noite Quero dormir em teus braços E perdirei Pra Deus me matar do fim Pois essa noite Quero dormir em teus braços E perdirei Pra Deus me matar do fim Chega a hora Que a gente cansa E o coração que ama E o coração que ama Não me sente dor De tanto bizarro Cheio de desamor A gente abre o olho E vê o desamor Chega a hora que a gente para Analisa e se declara Com a separação Aí não tem mais jeito Não tem mais ator É o fim de um jogo Sem prorrogação Ultimamente a gente tem brigado Suas atitudes Suas atitudes É me machucar Temos pano Pela vida inteira Mas agora estou chorando Algo deu errado Não dividirão Mais o mesmo teto O que quisesse O que quisesse Com alguém que não quer viver comigo Só está vendo essa carta Do que seu orgulho maldito E você não quis me escutar Então deixei por isso Eu sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Desde pequeno aprendi a mexer com gato Pega a mão do meio do mar do namorado Só forró Na vaquejada eu já botei o boi na faixa E no meio da galera eu vou arrochar o nome Sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Já corrigado por esse branquinho inteiro O coração do vaqueiro aprende desde criança Que bom vaqueiro tem que ser raparigueiro Pra botar o boi na faixa e a mulher botar na cama Sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Sou vaqueiro, sou piinha Essa musga é sustentada É o choro Eu sou feliz, agradeço a Deus do céu Já ganhei muito café com meu cavalo alazão Com a pernelha eu sou muito abençoado Pois agora eu sou casado com as filhas do patrão Eu sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Tô indo embora porque eu não sou daqui Sou lá de Mauritinho do estado do Ceará Tô indo embora para no mês de agosto No parque Aradigum vai ter vaquejada lá Sou vaqueiro, sou pião Apaixonado Sou boiadeiro e eu nasci do meio do gato Eu sou vaqueiro, sou pião E a sua musga é sustentada É pra tocar no paredão Essa junha vai do forró e vaquejada eu vi pra vocês Ei menino, tá um bebê que a mata difícil Essa só enxerga bebê Peço pra um vaqueiro apaixonado Peço pra um vaqueiro que só vivem embriagado Peço pra um vaqueiro que tá virado Deixei minha mulher pela vida brigada Peço pra um vaqueiro que tá virado Deixei minha mulher pela vida brigada Peço pra um vaqueiro que só vivem embriagado Peço pra um vaqueiro que só vivem embriagado Ei, menino, deixei minha eça pra terra quente Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse do cavalo Deixasse a minha vida ligada Visou o meu beijo, meus abraços Como forte, porque esse é minha paixão Desse jeito acaba meu coração E eu nasci quando eu passei vaqueiro E terra quente é a minha profissão Se quer fazer amor, é só entrar no caminhão Se quiser assim, se não quiser pode deixar Com a mulher vaquejada, sei que eu não vou deixar Se quiser assim, se não quiser pode deixar Com a mulher vaquejada, sei que não vai acabar Peço pra um vaqueiro apaixonado Peço pra um vaqueiro, só vivo embriagado Peço pra um vaqueiro, só virado Deixei minha mulher pela vida ligada Peço pra um vaqueiro apaixonado Peço pra um vaqueiro, só vivo embriagado Peço pra um vaqueiro, tá virado A porrada é mais forte Peço pra um vaqueiro, só vivo embriagado 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 Queria roubou pra você, eu tô bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré Queria roubou pra você, eu tô bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré No cabaré, até mulher de todo jeito Me trazer com respeito, me beijando, beijo o povo E vou pra casa sem atenção de brigar Se a minha é minha perria, eu vou pro cabaré de novo E vou pra casa sem atenção de brigar Se a minha é minha perria, eu vou pro cabaré E tome uísque, tome cano, tome pinga, tome beijo Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gostando do meu dinheiro, bebendo no cabaré E tome cano, tome pinga, tome beijo Todo dia eu bebo uísque pra fazer raiva mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gostando do meu dinheiro, bebendo no cabaré Se você fala assim, correta o seu dinheiro Se for raparigueiro, não é da conta de ninguém Chegando em café, a mulher tá porriando Esse cabaré lá brigando, é meu cabaré também Chegando em café, a mulher tá porriando Esse cabaré lá brigando, é meu cabaré também No cabaré, até mulher de todo jeito Me trazer com respeito, me beijando, beijo o povo E vou pra casa sem atenção de brigar Se a minha é minha perria, eu vou pro cabaré de novo E vou pra casa sem atenção de brigar Se a minha é minha perria, eu vou pro cabaré Tome cano, tome isque, tome caixa, tome beijo Todo dia eu bebo uísque pra fazer raiva mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gostando do meu dinheiro, bebendo no cabaré Tome cano, tome pinga, tome beijo Todo dia eu bebo uísque pra fazer raiva mulher Por causa dela eu me tornei rapariguê Tô gostando do meu dinheiro, bebendo no cabaré Dois de valsão gravando tudo ao vivo Quero agradecer mais uma vez ao Baradiano Que trouxe o Nhabador forró e vaquejada pra cá Eu vou, eu vou Sentar agora eu vou, eu vou, eu vou Sentar agora eu vou Pararatibo, pararatibo Eu vou, eu vou Pararatibo, pararatibo Eu vou, eu vou Eita, eita menino não se esqueça Mexer com essa novinha Mexer com essa novinha Vai te dar dor de cabeça Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de algum dia Toda cabide deu mais Senta, senta, senta Pela pra galera reda paraíba Senta, 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 senta Eita, eita menino não se peça Fechei com essa novinha, vai se dar dor de cabelo Deixa, deixa, mostra como ela faz Depois de algum dia, bora mais segurança, menino Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 que a boca é teu pai Eita, eita menino não se peça É melhor chorar por amor, porque nunca ser amado Eu não quero sofrer arrependido, pois não tem tentado Eu deixo você fingir que me ama, me der momento de felicidade Mesmo que depois da alegria se transforme em saudade Eu deixo você fingir que me ama, me der momento de felicidade Mesmo que depois da alegria se transforme em saudade Já quebrei a cara em nome de amor, ou mais porque se tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou com o guinador Nem que leve ou não, eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver, até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar, enquanto lá, eu vou amar intensamente É que se acontecer, amanhã você me deixar Já quebrei a cara em nome de amor, já quebrei a cara em nome de amor Eu já quebrei a cara em nome de amor, ou mais mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que leve ou não, eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver, até onde esse amor vai dar Só tem de lembrar, enquanto lá, eu vou amar intensamente Se a casa acontecer, amanhã você me deixar Só vai se culpar, já tô preparado, que na vida nem tudo é pra sempre Eita menina, isso aqui não é barulho, forró e vaquejado eu vim pra vocês Aô potência Aô potência Loco, louco, 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 louco Cê me sente muito louco Louco, 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 louco Louco, 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 louco Me pensa a energia, deixa o sonho dominar Hoje a noite começa, não tem hora pra acabar O pés sinta os problemas, vem ennorando o jantô A noite é da perita, hoje a noite é do garçom E lá em casa tá virando sensação Jô lá em casa, não sou o amanhã Que stick redbull dá A porrada é mais forte A porrada é mais forte Libera a energia, deixa o sol te dominar Hoje a noite começa, não tem hora pra cabrar Esqueci do problema, vem a história do chandão A noite é da piri Lá em casa, tá me dando festa Lá em casa, só amanhã 10% é de bom, 10% é água de coco 8% é de whisky Aô, potência! A porrada é mais forte A menininha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Dois vestidos eu já comprei E o boiadeiro está quente E meu burro está selado Terra quente que selou Atravessa o rio anado Só não deixo a boiador Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Tira as pedras do caminho Mane vai e cutuca, menino Seis que tudo bem de mim Serendo da maluquada Mineirinha eu vou-me embora Eu vou vender minha bola E meu burro está selado E meu burro está selado Foi baqueiro que selou Atravessa o rio anado Só não deixo o meu amor Terra quente eu vou embora Eu vou falar com meu amor Olha, nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu morrirei No meio do gado eu sei que o dia No meio do gado Olha o gado, vaqueiro Olha o gado, olha o gado Olha o gado, olha o gado Bora, torre, pau! Torre o som, velha som da região Aí lá, nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu não fiz No meio do gado eu morrirei No meio do gado eu sei que o dia No meio do gado E olha o gado, vaqueiro Olha o gado, vaqueiro Vaqueiro, olha o gado, vaqueiro A porrada é mais forte Já para aí É um bebê que a mata de fim É só estreme e nós bebemos Estou indo embora Já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me deixando um beijo sem saída Estou indo embora agora O amor não implora O homem não chora Estou indo embora agora Para onde é que está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpa Quando esse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me deixando um beijo sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora O amor não implora Sei que o homem não chora Estou indo embora agora A chave já está lá fora Porque o homem não chora O nome da Ferreira Juninho Aboiador Bora cantar comigo Juninho Pense num raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Pense num raqueiro que está virado Troquei minha mulher Pela vida de garro Tem gente que tem concessão de pianguaguinho Chama na pisa Essa reuninha Aboiador Vai dar pisadinho Puxa a asa Bota 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 a asa É história É história Menino Vamos para o Carlinho É isso Carlinho Peço um raqueiro que só vive embriagado Peço um raqueiro que está virado Porque minha mulher Pela vida de gado Pense num raqueiro apaixonado Peço um raqueiro que só vive embriagado Peço um raqueiro que só vive embriagado Peço um raqueiro que só vive embriagado Mas eu deixei minha mulher Pela vida de gado Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse no cavalo Deixasse com a minha vida de gado Te dou o meu beijo e meus abraços Eu não posso deixar essa paixão Que desse jeito vai acabar meu coração Eu nasci com dom pra ser vaqueiro Mas desse jeito vai acabar meu coração Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Essa jurinha é boiado Fazer amor É só entrar no caminhão E me quiser assim Se não quiser pode deixar Forró Mulher vaquejada Sei que eu não vou deixar Não quiser assim Se não quiser pode deixar Forró Mulher vaquejada Isso não vai acabar Peço um raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Peço um raqueiro que tá virado Hoje em voção Eu quero minha mulher Pela vida de gado Eu peço um raqueiro apaixonado Pense num raqueiro que só vive embriagado Eu peço um raqueiro que tá virado Eu quero minha mulher Pela vida de gado Já dá divulgações Divulgação trabalho Bota pra Rocha Juninho Que é nóis véi Rocha Anderson Essa Júnia Abadão vai dar pisadinha O botão de padecer o gado A graça eu deixei Quando vi a corra fora Ela queria acabar com a minha vida Queria que eu caísse do cavalo Deixasse com a minha vida de gado Ela te deu os meus beijos, meus abraços Eu não posso deixar essa paixão E desse jeito eu quero acabar meu coração Mas eu nasci com dom pra ser vaqueiro Mas eu não posso deixar minha profissão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se quer fazer amor É só entrar no caminhão Se me quiserem assim Se não quiser pode deixar Mulher vaquejada Sei que eu não vou deixar Se me quiserem assim Se não quiser pode deixar Forra mulher vaquejada E sei que não vai acabar Se não vai acabar Se não vai queira paixão Peço um vaqueiro Só vem vem embriagado Se não vai queira Se não vai queira Se não vai queira Seu velho da pisarinha, Júnior Abadou! Pode puxar mais outra? Vou puxar lá, viu, velho? Lá, viu, velho? Olha, não vem aqui, é o Raptor! Mas lá vem um velho com o coração de boy E o que namora, ele só quer picar Júnior não há um bicho de correr o risco de se apaixonar Mas lá vem um velho com o cordão som de ouro O véio é um estouro, é namorador! Pega uma gatinha só pra farrear Toma banho de uixinho e o trem pra gastar O véio está de tiririquitarará E o donado desse véio não quer mais casar Pode se pegar uma gatinha só pra farrear Toma banho de uixinho e o trem pra gastar O véio está de tiririquitarará E o donado do Júnior não quer mais casar Mas lá vem um velho com o coração de boy Não quer namorar, Júnior só quer picar Júnior não há um bicho de correr o risco de se apaixonar Mas lá vem um velho com o cordão som de ouro O véio é um estouro, Júnior é doiador! Pega uma gatinha só pra farrear Toma banho de uixinho e o trem pra gastar Juni está de tiririquitarará E o donado do véio não quer mais casar Juni está de tiririquitarará E o donado do véio não quer mais casar Valeu, Juni! Valeu, velha pisadinha aí! Até o braço, se Deus quiser! Pra frente eu vi, tá certo! Fica com Deus que com ela eu vou! Seu perfume no ar, no meu sol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso, matário, fruto e desespero Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Com a folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca, machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Me ver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração todo mundo bate Só o meu amante Aquele amor tão bonito, mas belo dos sentimentos Tô doce, uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô com saudade de você Machuca Só o meu amante Falou gente Muito obrigado pelo carinho de vocês Esse foi o show de Júnior Bairdômini Aí eu empaquei já Falou Até o próximo Vim com Deus que com ele eu vou 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 Vim com Deus que com ele eu vou